Olá, este é um podcast sobre o filme Romeo e Julieta, o filme norte-americano do ano de 1996, com direção de Baz Luhrmann e com produção também do diretor Baz Luhrmann e Gabriela Martinelli. O filme teve o roteiro escrito por Craig Pierce e Baz Luhrmann. Com distribuição da 20th Century Fox, o filme Romeo e Julieta teve o seu lançamento no dia 1º de novembro de 1996, nos Estados Unidos, com um orçamento de 14 milhões de dólares e uma bilheteria de aproximadamente 151 milhões de dólares. O filme Romeo e Julieta, que é a adaptação agora, a adaptação do diretor, produtor e roteirista Baz Luhrmann, como eu já falei, é uma das mais conhecidas do cinema, por trazer no elenco o astro, a grande estrela da época, Leonardo DiCaprio, né? E a atriz Claire Dennis, que era o casal do momento na época do filme. E só para ressaltar, falando de Leonardo DiCaprio, o filme Romeo e Julieta foi lançado um ano antes do filme Titanic, de 97, que alavancou de vez a carreira de Leonardo DiCaprio para o estrelato, como eu já falei no podcast de Titanic. Depois vão lá que tá muito bom, tá muito engraçado. Aqui, um ano antes, ele já era um rosto bem conhecido em Hollywood, porque ele fez filmes como Despertar de um Homem de 93, Gilbert Grape, Aprendido Sonhador, de 1993, que ele atuou junto com o Johnny Depp no elenco, e foi o filme que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar, na categoria de melhor ator coadjuvante, e perdeu, né? Como todo mundo sabe, ele inclusive virou piada por muito tempo em Hollywood, no mundo inteiro, por ele ser indicado várias vezes e nunca ganhar, mas aí ganhou em 2016, né? Com o filme eu regresso, eu ainda pretendo falar desse filme um dia, eu já assisti o filme, mas um dia eu ainda vou gravar um podcast sobre ele, é porque aqui é assim, a gente tem que assistir o filme, pegar a essência do filme, aí sim eu posto aqui. Eu pretendo falar de outros filmes do Leonardo DiCaprio também, tem um podcast que eu vou postar em breve, sobre o Homem da Máscara de Ferro de 98, tá muito bom, só tô isso, eu vou lançar esse e depois o outro, mas tá muito bom. Voltando aqui pro filme, como eu dizia, né? O Leonardo DiCaprio, ele já era um rosto conhecido por conta do Despertar de um Homem, de 93, que ele atuou com o Robert De Niro, o Gilbert Grape, aprendiz sonhador, que ele interpreta um autista, atuou junto com o Johnny Depp e foi indicado a melhor ator coadjuvante no Oscar de 94, também tem o filme Diário de um Adolescente de 1995, nesse ele não foi indicado a nenhuma premiação importante, mas ali ele interpretava um jovem estudante que entrou pro mundo das drogas, como acontece muito, e por intermédio, com o auxílio dos amigos, entre aspas, enfim, também ali ele deu um show de bola de atuação. Claire Dennis, ela tem vários filmes no seu currículo, mas um dos mais conhecidos é justamente o Homem e Julieta, por ela ter feito par com o Leonardo DiCaprio, e convenhamos, antes de Titanic ele já era um rosto assim, bem conhecido em Hollywood, como eu já falei, né? Ele já tava virando meio que um símbolo sexual na época, mas foi depois de Titanic que estourou tudo, né? Que aí ele deslanchou de vez, mas assim, boa parte de quem ia assistir Homem e Julieta, a grande maioria, assim, a grande maioria das pessoas que iram era o público feminino, e ia assistir mais por conta do Leonardo DiCaprio mesmo, né? Que já era um rostinho bonitinho de Hollywood, já era galã, aquela coisa toda. Enfim, e esse filme Homem e Julieta, ele é uma excelente adaptação do livro, de mesmo nome, né? Uma das histórias de amor mais trágicas de todos os tempos, se não a mais trágica. Inclusive, no podcast de Titanic, eu ainda frisei que o romance de Jack e Rose era uma espécie de Homem e Julieta contemporâneo, né? Só que mudando alguns... Só que trocando as condições em que o casal se encontra, né? Mas, em termos gerais, é basicamente a história do casal que não pode ficar junto, que, no fim das contas, não fica junto. É, não tem problema dar spoiler sobre Homem e Julieta, porque todo mundo já conhece a história de Homem e Julieta. Mesmo quem não lheu o livro, nunca viu nenhum filme, sabe que, no final, os dois se matam, né? Isso aqui não é spoiler, né? Porque Homem e Julieta, uma das histórias de amor, além de ser uma das mais trágicas, se não a mais trágica, é uma das mais antigas também, né? Então, de William Shakespeare, né? Não tem nem o que se discute em relação a plot twist, a spoiler, nada disso. Porque aqui já é uma história que todo mundo está careca de saber. Só que aqui, na versão de Baz Luhrmann, ele dá uma certa atualizada. Não é uma história que se passa lá no século XIV, XV, que é aquelas mulheres com aqueles vestidos longos, assim, bem comprida, que na parte da cintura pra baixo, aquela calda enorme, e os homens com aquela roupa também toda coberta. Não é aquela... É um filme mais contemporâneo, que se passa ali já na década de 90 mesmo, que é a época que o filme foi lançado. Eles deram uma atualizada, né? Deram uma modernizada na história, o Baz Luhrmann. Deu uma modernizada na história. As principais frases ditas por Romeu e Julieta no livro são ditas aqui, e mais acrescentando mais alguns diálogos já com um aspecto mais moderno, né? Enfim. E aqui agora vamos pro elenco do filme Romeu e Julieta. No elenco nós temos o Leonardo DiCaprio interpretando o Romeu Montecchio, né? Que é o protagonista do filme, obviamente, né? O protagonista é título. Ele é um jovem, assim, extremamente apaixonado. Ele é tímido, ele é, assim, mais na dele. Ele anda com os primos dele à rua cedo, ninguém entendeu nada. Tem o amigo dele também, o cara que é muito amigo dele, que é o Mercúcio, interpretado pelo Harold Perrineau Jr. Aqui ele também dá um show de atuação. Ele tá muito bem, assim, ele é muito engraçado, muito divertido, muito alegre. Ele se vejo de mulher. É um negócio de louco, assim. Pena que ele tem aquele final triste, né? Que é quando ele é morto pelo primo da Julieta, que é o Tebaldo Capuleto, que é interpretado pelo John Leguizamo. Ele é o primo da Julieta, odeia os Capuletos, né? Assim como os pais e toda a família da Julieta, né? Os Capuletos odeiam os Montecchio, né? Aquela velha, né? A clássica história das famílias que se odeiam. E ninguém entende por quê. Porque são duas famílias ricas, poderosas. Não tem essa de uma família mais rica, outra mais pobre. As duas têm o mesmo nível social, são da alta classe, né? Mas que, assim, não se dão bem. Não se dão bem mesmo. Mas nunca, aqui, no filme, não foca porque eles não se dão bem. Eu acho que nem no livro, né? Eu não cheguei a ler o livro. Mas, assim, a gente conhece a história. Mas nunca fica claro por que as famílias se odeiam. A única coisa que se sabe é que se odeia e pronto. Porque poderiam abordar, aprofundar bem essa questão das famílias se odiarem. Mas não é abordado. A única coisa, assim, que você acha na internet, se você for procurar, tipo, jogar no Google. Por que as famílias de Romeu e Julieta eram inimigas? A única coisa que vai aparecer aqui é porque eles eram inimigas porque disputavam o poder na cidade de Verona. Mas não deixa bem claro porque começou com uma coisa, com um diálogo, porque alguém fez isso, que o outro se irritou. Não tem um contexto, assim, narrativo, construtivo e, assim, que dá o entendimento para o resto. A única coisa que interessa aqui na história é que era inimigo e pronto. Se odiava e pronto. Assim, eu acho, assim, para uma pessoa que aprecia cinema, tudo tem que ser bem explicado. Cinema, livro, enfim. Enquanto em geral, são narrativas que, assim, eu acho que merecia esse contexto mais detalhado sobre por que era inimigo. É, porque no fim das contas, o que vale é que o romance dos dois era proibido. E por quê? Porque as famílias eram inimigas. Mas deveriam ter abordado, aprofundado, por que a família era inimiga. Porque aí, pelo menos, dava um contexto, assim, melhor para o leitor ou para o telespectador. Mas, enfim, né? Infelizmente, eu acho que, assim, a única falha na história de Romeu e Julieta, assim, como um todo, eu não estou falando só desse filme específico, mas no todo, é essa questão de eles não explicarem, não se aprofundarem. O William Shakespeare não se aprofundou no porquê as famílias se odiavam. Ah, porque nessa época era muito comum um monte de família se odiar porque estava disputando um terreno ou não sei o quê. Sim, mas tem que ter um acontecimento por trás disso. Mas, enfim, se o William Shakespeare não quis abordar, não ia ser produtores, diretores de filmes que iam querer abordar isso. Se bem que, hoje em dia, poderia abordar, né? Hoje em dia, com uma nova roupagem e tudo mais. Porque essa versão de 96 de Romeu e Julieta, ela já é uma nova abordagem, uma nova roupagem da história clássica. O Bas Lurman poderia ter investido um pouco nisso. Mas, né? Filme Duas Horas, né? O que foca é o casal, né? Deixaram isso pra lá. Se o William Shakespeare cagou pra isso, o diretor também ia fazer a mesma coisa, enfim. Continuando aqui no elenco, né? Além do Leonardo DiCaprio como nosso querido e adorável bonito Romeu, temos a Claire Dennis como Julieta Capuleto, que é também protagonista e personagem em título do filme. Ela é uma jovem extremamente romântica. Ela é prometida pela família pra ser noiva e esposa de Paris, que é interpretada aqui no filme pelo Paul Rudd. Ele só tem umas duas ou três cenas, ele não tem muita importância aqui. No livro, até onde eu sei, ele tem um pouquinho mais de destaque aqui. Ele só tem duas, três momentos com ele. E só. Ele dança com a Julieta lá no Baile das Máscaras, que os pais dela promovem na casa deles. Depois tem ele conversando com os pais da Julieta sobre a morte do Tebaldo, né? O primo dela. E depois ele indo se encontrar, ele indo na igreja e dando de cara com a Julieta na igreja. Só. Até onde eu me lembro, são só essas três cenas que tem ele. Mas, enfim, né? Fazer o quê? E, enfim. Continuando, além da Claire Dennis, Leonardo DiCaprio, os outros que eu já falei, temos o Brian Dennehy, como Ted Montec, o pai de Romeu. O pai do Romeu aqui, aparentemente, é um homem calmo, sereno. Ele não é um ser muito carrancudo, muito violento, muito cheio de energia, como é o pai da Julieta, que é o Fulgêncio Capuleto, interpretado pelo Paulo Sorvino. Que, quando a filha anuncia pra ele e pra mãe que não quer se casar com perros, ele vira bicho, ele agride, ele dá uma chamada na mulher dele, a mulher fica chorando. Ele empurra a menina, assim, né? Enfim, é um escroto total. É aquele famoso pai escroto. E também temos aqui no filme a Cristina Piclos, como Caroline Montec, ou a mãe do Romeu, né? Ela também aqui é uma mulher calma, serena, diferente da mãe da Julieta, que no filme é retratada como uma mulher extremamente vaidosa, né? Uma mulher que alimenta o próprio ego, que tá cagando pra filha, que é a Glória Capuleto, interpretada pela Diane Verona. Os pais do, eu gosto mais dos pais do Romeu, eles são calmos, serenos, olhe de boa. Os pais da Julieta são muito, tipo, eles tão cagando pra filha, pras vontades da filha, eles querem mais, é... Pais que, o que eles querem mesmo é se livrar logo dela e pronto. Ela, em nenhum momento, ela chega a dizer pra mãe e pro pai que tá apaixonado pelo Romeu. E nem o Romeu, em nenhum momento, diz pros pais que tá apaixonado pela Julieta. É só se descobre do envolvimento dos dois, depois que os dois se matam já no fim do filme, enfim. É um negócio de louco. Também tem o, que nem eu já falei, o Tebaldo Capuleto, que é o interpretado pelo John Leguizamo, primo da Julieta. Ele é extremamente ruim. A impressão que passa no filme é que ele odeia mais os Montec do que os próprios pais da Julieta, né? Um negócio muito de louco, né? Quando o Romeu e a Julieta se casam escondidas, ele vai até a praia em que o Tebaldo tá com os primos e amigos dele, dele e Romeu. Pede pro Tebaldo pra eles pararem de serem rivais, que agora eles são sangue do mesmo sangue. Tipo, são casados, ele casou com a prima dele, então ele faz parte da família. Só que ele não fala isso, né? Só que aí o Tebaldo tá cagando pra ele, começa a bater nele. Aí vem o amigo do Romeu, que é o Mercúcio, né? Que nem eu já falei, o Howard Perennial Jr. Pra defender o amigo, né? O Romeu. E ele acaba sendo morto com... Eu acho que é com uma... Não sei se é facado, é porque o cara... Tem uma hora que ele pega um pedaço, uma tora. Aí eu acho que acerta o estômago dele, né? E aí ele acaba morrendo. Só que antes de morrer, o Mercúcio joga uma praga pras famílias. Monteca e Capuleiro, que em cada família recai uma praga sobre cada família. É um negócio assim que ele fala. E aí acontece, né? Cada família perde o seu ente querido. No caso, da família do Romeu, Romeu. Da família da Julieta, Julieta, né? E no filme, né? Também temos o Peter Posterweight, que interpreta o padre Lawrence, né? O padre da igreja, né? Da cidade de Verona. Que é a cidade onde se passa a história de Romeu e Julieta, né? O padre, ele, inclusive, ele casa o Romeu e a Julieta escondido, né? Porque ele acredita... A princípio, ele acha a ideia um absurdo. Mas depois ele fica pensando, imaginando, tipo... Se o Romeu e a Julieta se casarem, de repente, as famílias podem fazer as pazes. Podem ficar de boa. Coitado, né? Ingênuo, né? Porque isso ia fazer apiorar ainda mais a situação. Tanto é que a Julieta nem conta pros pais que casam escondido. Nem o Romeu, quanto pros pais que casam escondido. Tanto é que até a babá da Julieta, que é a nurse, interpretada pela Miriam Margolins, ela... Depois, quando os pais decidem que ela vai se casar com o Paris, e o... E o Romeu, ele é expulso da cidade de Verona, banido, porque ele matou o Tebaldo, né? Porque o Tebaldo, como eu já falei, ele matou o Mercúcio. Aí o Romeu, no momento de raiva, foi lá e matou o Tebaldo com três tiros, se eu não me engano. Ele caiu na água, morreu assim, lindamente. Ele me lembrou muito, sabe o quê? A morte do Sonny Corleone, de O Poderoso Chefão, com um monte de tiro, caiu. Não mais a morte do Tebaldo. Eu falando aqui do Sonny Corleone, porque morreu com vários tiros. Mas essa morte do Tebaldo, sabe o que me lembrou mesmo? Me lembrou a morte de Tony Montana, no filme Skyface. Que os caras dão um monte de tiro nele, ele acaba caindo numa piscina que tem na casa dele. Então, o Tebaldo é a mesma coisa. Ele leva os três tiros do Romeu e ele cai dentro de uma água lá, que tinha ali. Era tipo um chafariz, um negócio assim. E aí ele cai lá, fica lá. E aí o Romeu sai correndo com os amigos dele. Aí descobre-se logo que o Romeu que matou o Tebaldo, né? E aí ele é expulso de vez da cidade, coitado. Quer dizer, nem tanto, né? Porque ele cometeu um crime, né? E aí a punição dele, porque em outra circunstância, seria a polícia correr atrás dele pra poder prender ele ou matar ou receber algum tipo de punição séria, né? Como se ser preso ou morrer já não fosse uma punição séria demais, enfim. Enfim, né? Agora vamos lá ao nosso top 10 de melhores cenas do filme Romeu e Julieta, de 1996, de Baz Luhrmann. Vamos lá. Em décimo lugar, eu fico com a cena em que o Romeu é expulso da cidade após mataram o Tebaldo. Eu acabei de falar aqui. Essa é a minha décima melhor cena, porque depois de matar o Tebaldo, eu já falei, descobre-se logo ali da mesma noite. Depois que ele fugiu um pouco, chegou todo mundo. Polícia, bombeira, IML. IML é o carro que leva os difuntos, enfim. Aí tinha lá os amigos do Romeu lá. Tinha um ou dois que ficou lá. Aí era um lourinho, que eu esqueci o nome do cara, enfim. Aí não tem grande importância. Aí só sei que ele que acaba revelando que o Romeu que atirou no Tebaldo, porque Tebaldo matou Mercúcio. Aí tem um policial lá que é o chefão da parada toda. Aí ele deixa bem claro em viva voz que o Romeu tá banido da cidade, que se ele entrar, vai morrer. Aí o Romeu, quando fica sabendo disso pelo padre, ele entra em desespero, né? E ele tinha acabado de se casar com a Julieta, olha aí. Mas aí depois dá um jeito do Romeu e a Julieta se encontrar escondido no quarto da casa dela, olha só que ousadia. Pra eles terem uma relação sexual lá no quarto, pra poder consumar o casamento, né? Olha só que, nossa, parabéns. Enfim. Em nono lugar, eu fico com a cena em que a Julieta diz aos seus pais que não quer se casar com Paris. Isso é depois, né? Como eu falei. Ele dá um jeito daquela babá da Julieta junto com o padre, dá um jeito do Romeu se infiltrar na casa dos capuletos, pra poder passar uma noite de amor com a sua amada Julieta. Aí no dia seguinte, ele foge, ninguém pega ele. Na sequência, Julieta já de roupão, diz pra mãe, né? Quando a mãe vai até o quarto dela, que ela não quer se casar com Paris. Aí a mãe, né? A contra gosto fica toda enfesada. E diz pra Julieta que ela que diga pro pai que não quer se casar. Julieta diz pro pai que não quer se casar. O pai briga com a mulher, briga com ela, briga com todo mundo. Sai esbravejando, quebrando tudo. A Julieta pede ajuda pra mãe, né? Pra ficar do lado dela, mas a mãe tá cagando pra ela, né? A mãe enxinga ela ainda mais, coitado. Coitado da Julieta e os pais que nem esse, né? Ninguém merece. Enfim, essa é a nossa nona melhor cena. Em oitavo lugar, eu fico achando que o Romeu e Julieta se casam escondidos de suas famílias. Isso acontece com a ajuda do padre, que diz pra Julieta ir até a igreja como se fosse se confessar, né? Dizer pra família que vai se confessar. E o Romeu tá lá esperando por ela pra eles se casarem escondidos. Inclusive, a babada, a Julieta, tá lá na hora que ela tá se casando com o Romeu. Enfim, é maravilhoso isso. Esse caso escondido, casamento simples, mas cheio de amor, né? E o padre imaginando a família fazendo as pazes, né? Coitado. Enfim, como eu falei, inocente de tudo. Em sétimo lugar, eu fico com a cena em que o Romeu mata Tebaldo. Que isso acontece após a morte do Mercúcio. Como eu falei, né? Tebaldo tá lá dando um monte de soco no Romeu. O Romeu implorando pra eles ficarem de boa. Os amigos do Romeu não entendendo por que ele não revida. Tipo, o outro só batendo nele, nem tentando se defender. Nem tentando bater no outro também. Até que o Mercúcio decide tomar uma atitude de defender o amigo. Já que o próprio Romeu não se defende. Antes que o Tebaldo acabe matando o Romeu nos chutes e pancadas. Porque aí o Mercúcio que se dá mal, porque ele é atingido no estômago por um pedaço. Eu não sei se é uma faca ou um pedaço de tora. Eu não sei bem direito o que é. Sei que ele é atingido por alguma coisa. Só que não é arma. É alguma coisa que atingir, ele rasga o estômago. Ele fica sangrando, né? Ele cai, ele morre nos braços do Romeu. Mas antes de morrer, suas últimas palavras são uma praga pra cada família. Tipo, que vem uma praga pra família do Romeu e uma outra pra família da Julieta. E essa praga acaba se concretizando, que é a morte de ambos. E essa parte do Romeu matando o Tebaldo, né? Que nem eu falei. Porque aí depois da morte do Mercúcio, o Romeu tá totalmente transtornado. Porque esse melhor amigo morreu. Ele acaba encontrando o Tebaldo lá numa praça, né? A praça não tem muito movimento ali no momento que eles estão. O Romeu acaba sacando uma arma e dando tiro no Tebaldo. Após o Tebaldo ficar provocando muito ele. E Tebaldo morre à la Tony Montana. Assim, uma morte sensacional. Inclusive, eu ainda pretendo falar de Scarface aqui em algum momento. Eu assisti a versão só de 1983, que é a versão do Apatino. Parece que tem uma versão também de 32, que é remake. Não remake não, é o oposto. A versão do Apatino, que é o remake. Pretendo assistir a versão original de Scarface. E rever a versão do Apatino e fazer um podcast total, assim, já, né? Só que com a versão do Apatino. Comparando com a versão antiga. Porque o que interessa pra gente é onde tem a Apatino, a gente tá lá. Pra assistir, pra comentar, pra falar. Enfim, voltando aqui pro nosso top 10 de melhores cenas, né? Que nem eu falei. Em sétimo lugar, a cena em que o Romeu mata o Tebaldo. A la Tony Montana. Em sexto lugar, eu fico com a cena em que o Mercúcio, antes de morrer, roga praga pras famílias Capuleto e Monteco. Que nem eu falei, né? Depois que ele é atingido no estômago, ele cai sobre o colo do Romeu. E aí, ele roga uma praga pra cada família e a praga acaba se concretizando, né? Basicamente isso. Agora, em quinto lugar, agora o nosso top 5. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que o Romeu recebe a notícia sobre a morte de Julieta. Lembra que eu falei que ele foi banido da cidade de Verona? Ou seja, foi expulso. Ele vai pra uma espécie de exílio, pra um lugar bem longe das terras de Verona. Muitos quilômetros longe. E aí, né, o padre e a Julieta, pra Julieta poder viver com o Romeu pra sempre, bem longe da influência da família e também pra nos casar com o Paris, o padre e a Julieta combinam assim. Olha só, olha só que loucura. A Julieta vai tomar uma espécie de veneno, não é bem remédio, não é bem veneno, é um tipo de remédio que ela vai adormecer. Ela não vai morrer, mas assim, qualquer médico examinar ela vai constar como se ela tivesse morrido. Não tem batimento cardíaco, não tem pulso, mas tá lá, vivinha da Silva. Faz diminuir, né? Batimento, pulsação, tudo, mas a pessoa não chega a morrer. Aí, também pra ela ficar assim, bem imóvel, estável, como se estivesse morta mesmo, né? Perante todo mundo, pra ir depois o padre lá, no momento que o corpo dela estiver sozinho, ia lá acordar, sair de lá, fugir e se encontrar com o seu querido Romeu. Tá aí, o plano tá tudo bem, mas o que tem? O Romeu precisava ser avisado sobre isso. Por quê? Porque se ele não fosse avisado, ele ia acabar descobrindo sobre a suposta morte dela e ia entrar em parafuso total e poderia cometer uma loucura. Por isso que era importante ele saber também pro plano dar 100% certo. Só que isso não acontece, porque o padre envia um monte de cartas pro exílio onde o Romeu tá, só que ele sempre tá fazendo alguma coisa, né? E o curioso que, quando ele não tá fazendo nada, tá no trailer, que é quando o carteiro aparece, o carteiro não aparece quando ele tá lá. E quando ele se afasta o Pugudavam pra jogar bola, pra ficar olhando o sol, pra ficar cantando igual a Rose lá no Titanic, enfim. E não tá lá, na hora que precisa não tá lá. Aí, na hora que não precisa, ele tá lá no trailer, né? Enfim, é só ser que um amigo do Romeu vai até a igreja, quando estão no velório da Julieta, né? O velório falso, porque ela não morreu de verdade. Mas todo mundo acredita que ela morreu, por causa que, né? Enfim, acordou totalmente sem sentido nenhum. Aí, ele vê o corpo, o padre ainda vê esse amigo, o padre ainda meio que parece que vai atrás do moleque lá. Porque o moleque sai correndo, vai até o exílio que o Romeu tá e avisa que Julieta morreu. Ele entra em desespero e decide que vai morrer também, porque ele não quer viver no mundo sem a Julieta. Olha só que bonitinho. Enfim, aí essa cena em que o Romeu recebe a notícia sobre a morte fake, né? Da Julieta, mas pra ele é de verdade, porque pra todo mundo é de verdade. Ele entra em parafuso total. Em quarto lugar, eu fico com a cena em que a Julieta toma um veneno falso e faz sua família acreditar que ela morreu. Que nem eu falei, ela e o padre combina de ela tomar esse veneno falso. É uma medicação pra dormir, pra ela ficar em sono profundo. Aí, qualquer médico examinar, né? Porque se fosse hoje em dia, descobriria fácil que tava viva. Porque era só fazer exame de sangue, aquela coisa toda, e descobrir que tava mais vivinha que nunca. Aí, se a médica faz ela cair num sono profundo. Aí, qualquer um vai examinar, vai dizer que ela morreu. Aí, não morreu. Eu falei, essa parte dela tomando veneno da sequência, no dia seguinte, os médicos no quarto dela e tirando foto. Aquela coisa toda. Essa sequência também é muito boa. Fica aí na nossa quarta melhor cena. E ela se despedindo da mãe, né? Enfim. Tem a pai dela se despedindo da mãe. Mal sabia que já era uma despedida de verdade mesmo. Porque, de fim das contas, ela se mata quando vê o Romeu morto. Enfim. Em terceiro lugar, eu fico com a cena que Romeu e Julieta fazem juras de amor. Isso é logo após o fim do baile de máscaras, né? Como eu já falei, tem um baile de máscaras. Que o pai da Julieta promove na sua casa. E aí, vai várias pessoas dessa idade de verão nessa festa. Inclusive, Romeu e seus amigos. Só que todo mundo disfarçado de máscara. O Tebaldo ainda vê o Romeu na festa. Ainda tenta alertar o pai da Julieta. Só que o pai da Julieta tá tão pra lá de Bagdá, Bebum. Que nem entendia. Não, deixa se divertir, não sei o quê. Enfim. Aí, continua. E aí, o Romeu e a Julieta se conhecem nesse baile de máscaras. Se apaixonam à primeira vista. E aí, depois, um descobre sobre que o outro é de família inimiga. Ou seja, o Romeu descobre que a Julieta é uma capuleta. A Julieta descobre que o Romeu é um montéquio. E aí, a princípio, eles ficam chocados. Mas depois, o Romeu, depois da festa, ele volta pra dentro da casa da Julieta escondido. Ele acaba se encontrando com ela na piscina da casa. Eles caem junto da piscina quando ela se assusta com a voz dele. E aí, eles se beijam e começam a fazer várias júlias de amor e tudo mais. E aí, é um momento muito romântico. E é a nossa terceira melhor cena do filme, sem sombra de dúvida. E agora, em segundo lugar, eu fico a cena em que o Romeu e a Julieta se apaixonam à primeira vista. É no baile, como eu já falei, né? No baile de máscaras, né? Eles acabam, por acaso, se encontrando. Aqui, na versão do filme, eles se veem um... Tem uma espécie de aquário no meio deles. E eles se veem pelo reflexo da água e se apaixonam à primeira vista, né? Eles, no meio da festa, eles entram numa espécie de elevador e se beijam, né? Enfim, é amor à primeira vista, assim, é a nossa segunda melhor cena. E, em primeiro lugar, eu acho que não poderia ter outra cena, senão a cena em que o Romeu e a Julieta se matam. Isso no fim do filme. A Julieta, ela tá numa espécie de caixão, né? Já terminou o velório dela, aquela coisa toda, né? Foi embora. Já tá dando o tempo do remédio acabar o efeito de sono profundo, ou seja, logo, logo ela acorda. Aí, o Romeu, lembra daquele amigo que eu falei, que foi lá, aquele amigo xerido, foi lá contar que a Julieta morreu? Então, ele vai até um cara que faz veneno e paga pra ele e fala assim, eu quero o veneno mais potente que mate rápido. Aí, o cara com dinheiro, né? Com dinheiro, quem não? Vai lá, faz o negócio, né? O veneno de verdade mesmo, pra matar mesmo. E aí, ele decide morrer junto com a Julieta no caixão dela. E aí, ela tomou o veneno, né? Só que, antes disso, ele fala um monte de palavras doces, de tristeza e amor pra ela, né? Júrias de amor e de tristeza, né? E dizendo que já vai se encontrar com ela. Aí, ele toma o veneno. Na hora que ele toma o veneno, a Julieta desperta, né? E aí, ela percebe automaticamente que ele se envenenou, porque ele já começa a passar mal dali mesmo. E aí, ele nem tem tempo de falar nada pra ela. Ele só fica chocado quando vê ela assim, bem viva. E aí, ele já morre na sequência e ele tava com uma arma perto dele, né? Aí, a Julieta fica muito triste, né? Na versão do livro, se eu não me engano, se eu não me engano... Não, acabei de ver aqui no Google, ó. Porque, assim, eu preparo o roteiro tudo direitinho, mas aí sempre tem alguma coisa. Aí, a gente vem aqui rapidinho ver. Aqui, né? Diz que o Romeu, de fato, se envenenou, né? E que aí, a Julieta pega um punhal dele e se mata. Só que aqui, no caso do filme, é uma arma e ela dá um tiro na própria cabeça. É assim... Só que aí, a Julieta, no livro, ela dá uma facada, né? O punhal. Ela dá uma facada no seu coração. E aqui, no filme, ela dá um tiro na própria cabeça e morre. Ela já tava ameaçando se matar com um tiro na cabeça na frente do padre. Quando ela foi conversar com ele, o Paris tava lá. Lembra que eu falei? Que era uma das cenas que ele aparece. Então, depois, ela conversando ações com o padre, pega uma arma e ameaça atirar na própria cabeça. Assim, ela já tava querendo se matar. Só não tinha o impulso pra isso. Mas, enfim, né? O caso é que, infelizmente, os dois acabam se matando. E, em primeiro lugar, a gente ficou acendendo justamente que os dois se matam. Mas, assim, não é que, nossa, que cena muito boa, porque eles morreram. Não, não é isso. Isso daí é ser uma pessoa ruim, se você for pensar por esse lado. Fala melhor cena, porque é a cena mais famosa, né? Eu acho que é o momento mais impactante, mais trágico da história de Romeo e Julieta, que é justamente a morte deles. E, obviamente, deveria ser a cena, a melhor cena, por ser a mais esperada. Eu acho que entra mais a questão da expectativa mesmo, né? Porque, se fosse em termos, assim, do filme como geral, eu escolheria a cena em que eles se apaixonam. Mas eu preferi trocar, inverter e deixar essa em que eles se matam em primeiro lugar, porque é a cena de maior impacto do filme. Tipo, você já vai assistir Romeo e Julieta já sabendo o final, por causa que é uma história muito antiga, todo mundo já conhece aquela coisa. Aí você vê eles romances, a história de ir desenrolando, o filme, tudo. Mas o momento mais aguardado é o final, que é o desfecho, que é quando eles se matam. Enfim, só por isso que eu coloquei em primeiro lugar. Aqui a gente tem critérios, né? Enfim, agora vamos aqui, rapidamente, a algumas curiosidades do filme Romeo e Julieta. Para quem não sabe, Claire Danes era apenas 3 anos mais velha do que a Julieta de verdade, que na história do livro tinha 13 anos, e no caso a Claire Danes tinha 16 anos, e o Leonardo DiCaprio tinha 21 anos. Essa foi a primeira experiência de Claire Danes com Shakespeare, olha aí. E, para quem não sabe, Leonardo DiCaprio foi a primeira escolha de Baz Luhrmann para interpretar o Romeo. E também, para quem não sabe, o Leonardo DiCaprio e a Claire Danes não se davam bem no set de filmagens, porque ela era uma atriz mais séria, concentrada, que ele estava focada na sua personagem, tudo direitinho, e ele, nos momentos do intervalo, ficava meio que brincando, aquela coisa toda. E ela era daquele tipo, tipo, eu não tenho paciência para a gente idiota. Era mais ou menos isso que acontecia. E ele lá, brincando, aquela coisa toda, né? Enfim, mas, no final das contas, apesar de alguns estranhamentos, conseguiram entregar um bom produto, que é o filme, né? Convenceram, como casal, Romeo e Julieta, né? E tanto é que eles até chegaram a namorar na vida real. Só que o namoro durou pouco tempo. Porque o Leonardo DiCaprio é o Murilo Benício do cinema. Quem ele interpretar, ele pega. Ele só não pegou a Kate Winslet, eu não sei nem por quê. Não se sabe por quê, não se sabe se não pegou, se pegou, enfim. Mas eu acho que não, porque senão ele teria dito alguma coisa e tal. Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet é a amizade mais bonita da história do cinema. Eu sou muito mais eles dois como amigo do que se você pega os casais de Brad Pitt e Angelina Jolie, que se casaram. Mas eu quase não tinha como dar certo, porque ele chifrou a Jennifer com a Angelina. Ou foi o contrário? Ele estava com a Jennifer, aí traiu a Jennifer com a Angelina. Aí não deu certo, olha aí. Mas eu não vou ficar aqui fazendo fofoca de celebridade, porque o podcast aqui não é sobre isso. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que a amizade da Kate Winslet com o Leonardo DiCaprio é muito mais bonito, muito mais verdadeiro do que esses casais aí, que aí depois de um tempo separa e tal. E por falar em Kate Winslet, para quem não sabe, ela esteve cotada para ser a Julieta do filme. Mas, por questões de destino, não era o momento dela fazer par com ele. E veio a fazer par com ele um ano depois, no clássico icônico do cinema Titanic, né? E aí não teve para ninguém. Entre Romeo e Julieta e Jack Rose, a gente é muito mais Jack Rose, vamos combinar, né? Apesar, tudo bem, a Claire Dennis com o Leonardo DiCaprio teve muita química, mas o Leonardo DiCaprio com a Kate Winslet é uma química, assim, surreal. É uma química tão forte que você tem vontade dos dois casar na vida real. Mas, enfim. E, para quem não sabe, a Claire Dennis teve cotada para interpretar a Rose no filme Titanic, ou seja. Mas aí, graças a Deus, não deu certo. Aí já era o momento da Kate Winslet e do Leo DiCaprio, né? Leo DiCaprio para os mais íntimos. Continuando. Para quem não sabe, o filme também é executado exatamente por duas horas, de acordo com o prólogo inicial do filme, que fala assim, né? Que até uma repórter, né? Fala assim. E agora o tráfico de duas horas para o nosso palco. O palco é a história de Romeo e Julieta. Para quem não sabe, essa versão do filme, que é a versão de Leonardo DiCaprio, do discurso de Romeo no esquife de Julieta, que é a parte lá do caixão, como eu falei, foi tão boa que acabou levando a atriz Claire Dennis às lágrimas. Quase destruindo tudo. Quase destruindo uma cena, um momento, tudo. Imagine o tanto de dinheiro que leva numa cena. Aí você faz merda ali, aí tem que refazer tudo de novo. É mais gasto de dinheiro, mais gasto e mais tempo. Enfim, aí nesse momento que o diretor, o diretor, o Bas, ele gritou corta, e aí a Claire Dennis acabou batendo no DiCaprio com o braço, assim, e dizendo para ele não fazer chorar que ela tinha que meio que estar em coma. Tipo, o cara lá entrega... Não sei mais falar. Entregando, assim, o seu potencial artístico, o seu dom de atuação. E a outra, ai, eu preciso estar em coma. Ah, fresquinha. Dá para entender por que o DiCaprio não gostava muito dela, né? Enfim, eu acho que ela era meio beijinha, porque a gente é muito mais de capra uma coisa assim, na hora de entregar atuação boa ali, na hora do ação e o clique, para começar a ser ali. Ele entregou uma atuação muito boa, um dos melhores atores de todos os tempos, sem sombrio de dúvida. Não é porque eu sou fã dele que eu estou aqui puxando saco, é porque é. Mas, assim, ai, na hora do intervalo, na hora de descansar, relaxar um pouco, o cara lá brincalhão. E aí, eu não tenho paciência. Ah, é fresca. Enfim, e aqui, como uma última curiosidade, para quem não sabe, o filme Romeo e Julieta foi indicado para o Oscar de Direção de Arte, perdendo para O Paciente Inglês. Um puta filme também, né? Pelo contexto, um dos melhores filmes da década de 90. Eu acho que é até um dos melhores filmes de todos os tempos. Eu pretendo assistir esse filme em algum dia, e algum dia gravar um podcast também, né? Aqui, quanto mais podcast de filme, melhor. Enfim. E aí, o Romeu e o Bas, né? Com esse filme de Romeo e Julieta, só ficou na indicação. Mas, depois desse filme, o Bas Lurman conseguiu ter mais indicações nessa mesma categoria, que acabou ganhando, com o Molly Rouge, de 2000 ou 2001, filme, eu não sei direito o ano, e o Grand Gatsby, de 2013. Esse filme também vi. Em breve, eu pretendo fazer um podcast. Enfim. E também é a segunda parceria de Leonardo DiCaprio e Bas Lurman, né? Que a primeira foi nesse filme de Romeo e Julieta, de 1996. E a segunda parceria dos dois é em O Grande Gatsby, de 2013, que também é muito bom. Eu super recomendo. Enfim. E com contas girais, de 0 a 10, eu dou nota 8 para o filme Romeo e Julieta. Filme muito bom. Claridades e Leonardo DiCaprio entregando uma química simplesmente apaixonante de tirar o fôlego. Uma das histórias de amor mais práticas de todos os tempos. E é isso aí. E eu fico por aqui com este podcast. E aí